Nós estamos chegando aqui no Chinjouco, Nacional Garda em Porto, e fica em Tóquio, é inacreditável, topos de prédios, e aqui você vê essa imensidão, então vamos lá que eu vou mostrar para você esse Nacional Garda em Porto, olha só as árvores, que coisa mais linda, não é cerejeira, é uma árvore meio avermelhada, e esse Parque Nacional não estava na nossa programação, esse daí o Jorge que descobriu, então vamos lá, maravilhoso, olha só que lindas, inacreditável, esse parque no centro, e olha só, tá vendo, tulipas, são naturais, tudo natural, e olha as pétalas de flores caindo, parece que está caindo neve, quando bate o ponto, as flores começam a cair, lembra, tá lindo, olha só aqui, não sei se na filmagem você consegue ver, mas é só uma estufa, olha só a imensidão que ela é. É bem diferente. Olha aqui. Olha aqui, coisa mais linda. Aquela fleia. Aquela fleia. Olha essa orquídea. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Essa... Parece uma orquídea, que é desta árvore. Nossa, eu nunca vi isso daqui. parece que foi colocada mas eu olhei e não foi olha o tamanho desse asplênio imenso, nunca vi desse tamanho olha a seção das orquídeas, eu amo orquídeas olha, parece uma planta carnívora essa daqui essa daqui é alói arborínsis olha só, o formato dela é super diferente essa daqui é alói vera arborínsis note que a folha dela ela é fina e ela tem o formato parece de um arbustinho de uma árvore por isso que chama arborences essa aqui está grande do lado já é outra qualidade cerejeiras nos Estados Unidos a cerejeira ela é chamada de cerejeira no Brasil nos Estados Unidos ela é chamada de brossom e no Japão é sakura olha quanta tulipa plantada o chão está forrado das pétalas que caem que maravilha é um sonho isso daqui e olha, ninguém toca imagina se o pessoal tirar querer apanhar uma florzinha essa beleza vai toda embora não precisa kilometers não precisa você deve ter uma tabula da e e O que é isso? Olha essas árvores que diferentes que elas são É um show O que é isso? O que é isso? Aqui as pessoas costumam vir com as famílias E sentar na grama E passar o sábado, domingo Admirando a natureza Fazendo seu piquenique É um jardim maravilhoso Se você quer visitar todo ele Eu até recomendo ficar muitas horas Ou fazer duas visitas Porque ele tem muito lugar pra você olhar E se você gosta de natureza Aqui é o teu lugar certo pra você vir As cerejeiras, elas estão floridas agora Mas falaram que pode demorar as duas semanas e não ter mais nada Você vê quando a gente está perto da cerejeira Bate o vento Parece que está caindo uma neve Então nós viemos pra cá na época certa Olha essa aqui, branca, que linda Aqui é um jardim tradicional japonês Apesar que todos estão no Japão Mas o estilo é de um jardim tradicional japonês Aqui é um jardim tradicional japonês Aqui é um jardim tradicional japonês E as pessoas vêem, as famílias E olha só que interessante É muita gente É um piquenique geral Tchau, tchau.